E aí lindonas do meu coração, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, você está no canal da Natália e esse é o canal Nath Cincy, gente só tem coisa bacana, coisa legal, cheguei chegando e hoje nós vamos falar de que? Cronograma com escala, funciona? Realmente vale a pena? Qual é a minha opinião com o cronograma da escala? Bom meninas, antes de eu continuar, eu também vou te convidar para fazer parte desse canal, navega aí nesse canal minha filha que você vai achar de tudo aqui, mais um pouco, que eu sou dessas, se inscreva aí embaixo, tem uma palavra embaixo do vídeo inscrever-se, é só vocês clicarem nela, já clica também em gostei, o que é para esse vídeo ser divulgado e vamos à minha opinião Eu separei aqui 3 máscaras da escala, eu já usei todas, com exceção da lama negra, tá? Então eu separei 3 máscaras que vai se encaixar no cronograma de hidratação, nutrição e reconstrução e vou dizer a minha opinião se esse cronograma vai funcionar Para hidratação eu separei a máscara que eu mais amo, que mais funciona para mim, que sou alisada Tá? É essa máscara aqui, amido de milho da escala Ela é uma máscara que a composição dela contém amido de milho, contém também a manteiga de carité e o depantenol só ativos hidratantes, então é um tipo de máscara que ela dá muito brilho ela sela o cabelo, pelo menos o meu ela consegue selar bem o cabelo ela tem um cheiro bem gostosinho, sabe? e ela é bem assim, bem molenguinha mesmo tem resenha dela aqui no canal ela para a etapa de hidratação de nutrição, a máscara que eu mais achei que nutre o meu cabelo com as máscaras da escala é a maionese, né? as cacheadas amam essa maionese essa daqui é a vegana, sem sulfato, sem parabéns, sem óleo mineral enfim, ela também contém na sua composição o óleo de rícino, que é bem nutritivo e também o óleo de argã, que é super bacana ela tem um cheiro maravilhoso, é uma das máscaras da escala mais cheirosas que eu já vi que eu já senti, um cheiro de perfume incrível ela tem a aparência de uma maionese e a consistência também o que eu quero falar agora um pouquinho da etapa de reconstrução a única máscara da escala que eu reparei que traz uma pequena reconstrução é a de banana a banana, gente, ela contém a babosa, a banana e o depantenol a banana, ela é um composto vitamínico que é cheio de glicólico também que ajuda a reconstruir o seu cabelo ela tem um cheiro de banana, né? Óbvio, incrível ela tem uma consistência bem agradável ela consegue me dar alinhamento no meu cabelo um brilho, enfim Nath, esse cronograma ele vai servir para um cabelo que está totalmente desestruturado totalmente cagado, totalmente deplorável não vai, tá? até mesmo a máscara de reconstrução ela vai ser perfeita para quem está com o cabelo saudável para quem está com o cabelo em dia mas a longo prazo você vai ter que adicionar uma queratina líquida para você ter uma reconstrução potente no seu cabelo a Scala, ela é uma marca muito boa ela dá resultados, sim, maravilhosos é um cronograma, sim, que vale a pena para quem está com o cabelo saudável então você me pega um cabelo que está todo poroso você me pega um cabelo que está mastigado que está maltratado que está todo aberto as cutículas todas arregaçadas e vim com o cronograma da Scala achando que vai recuperar possa até ser que você recupere anos luz depois mas até lá você já se desesperou você já está desesperada, apavorada não saber mais o que fazer é um cronograma que eu indico para quem está com o cabelo saudável cronograma com Scala não vai funcionar para quem está com o cabelo totalmente deplorável então assim, por isso muita gente ah, eu estou fazendo o cronograma certinho ele pode até ajudar a melhorar o seu cabelo eu acho que a hidratação da Scala ela funciona super bem hidrata e acabou você está com um cronograma bacana a nutrição, a maionese também mas chega na parte de reconstrução não é potente você precisa ter uma queratina líquida para adicionar no seu cabelo junto com ela aí você tem um cronograma bacana um cronograma legal mas se for só ela sozinha não vai adiantar meninas, essa é a minha opinião quase que eu nem consigo falar direito bom meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu espero que tenha ajudado muito vocês eu ainda vou fazer um top Scala aqui para vocês saberem a minha opinião qual é a melhor máscara da Scala e aquela que não é tão boa assim olha, qual é a sua opinião sobre o cronograma da Scala que eu fiz aqui para vocês deixa abaixo nos comentários aí e já deixa aquele like aí para mim olha, um grande beijão no teu coração fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima